Os notícias da nossa região, notícias da cidade de Passos, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente que ocorreu na manhã de ontem na rodovia MG 050 na cidade de Passos. Confira na reportagem do jornalista Marcelo Augusto. 050, altura aqui da ponte do Ribeirão Bucaina, próximo ao posto Boi na Brasa. Colisão frontal entre dois veículos de passeio, duas unidades do resgate, duas unidades do SAMU atendendo as vítimas. Infelizmente, uma vítima fatal no local. Por volta das 8h30, a gente foi solicitado, compareci na 050, no KM351. Colisão envolvendo um Fiat Siena e um Honda Civic. Colisão frontal, formações bem preliminares ainda. Condutora do Civic com lesões, três ocupantes do Fiat Siena, também lesionados. Infelizmente, um óbito no local, uma passageira do banco traseiro do Fiat Siena. Aqui é um local de faixa contínua para os dois lados, tem redutores de velocidade e, mesmo assim, pelo estrago dos veículos, aparentemente, os carros estavam com uma velocidade considerável. A pancada foi muito forte. Deu para entender, mais ou menos, das primeiras informações dos envolvidos, o que pode ter acontecido? A gente aguarda ainda o serviço de perícia, mas, a princípio, um dos veículos teria, provavelmente, invadido a faixa de outro, né? Realmente, os danos são de proporções consideráveis, né? Não dá para ainda dizer com relação à velocidade, mas os veículos estão bastante danificados. Sargento, deixa eu aproveitar esse caso para orientar a população através da polícia rodoviária. Eu acompanhei, o SAMU não conseguia passar para trazer a unidade de resgate para atender as vítimas. Bombeiro também não conseguia passar porque os veículos param na frente e não saem da frente. Não tem espaço. Num caso como esse, sobe no canteiro central, não tem problema nenhum. Tem que dar passagem para o resgate de alguma forma. É sim, veículos de prestação de socorro, veículos de urgência e emergência, né? Tem que ser dado a preferência, tentar encostar no acostamento, sair, liberar o trânsito, porque pode ser crucial, né, esse tempo, esse tempo do socorro chegar até a vítima que está nesse instante.